Não tô entendendo é mais nada, viu, D.K. Vai cair, né? Ainda é sendo, Denise, a dupla, trabalha, fala, boi, dia da farmácia, veterinária, casa do vaqueiro aqui, ele tá pertinho, vai dupla, perna, bucana. É de uma bruta, melodi. Vai na oito mil e dois, já, Denise, vai descendo o trabalho, adeço, vai no boi, Denise. Olha, boi. Ainda é sendo, vai descendo o trabalho, boi, parte a dupla, fala, boi, Juninho, que desce com ela. Olha, pra correr, boi. Aí, adeço, descendo o trabalho, aqui, a C.B. Acabou aqui, adeço, a dupla, trabalha, fala, boi, Juninho, que desce com ela. R.F. Agropecuária, Piracuruca, quebrou, Piauí, Pac, Fernando, Magalhães. Oito mil e quatro, aí, velho, ela desce, Alice. Vamos lá, canhote, o BDZ, equilíbrio, cai. Olha, boi. Anda, aperta, bravinha, babassa, amanhã, vamos embora. Vamos lá, vamos lá, Samira, vamos lá, Samira, vamos lá, Samira. Vem no Cimara, vem no Cimara. Aí, a Samira vai descendo o trabalho, boi, parte a dupla, para no B, aqui, belito, para cima. Vamos lá, para lá, primeira vez, vamos lá, para a Correio, boi. Tem que passar, tem que passar, tem que passar. Ah, Samira, trabalho aqui, o C.B. A Calda vai descendo, anda, José Bernardo, tu, para o Tama, dupla, perna, bocana, foguete, homem, eternário, aí, na oito mil e quarenta, desce a dupla, vai, ela, vai, aqui, da Amazonas. Neste, trabalhando, e chamará, que é ótimo, eles, equilíbrio, cai. Olha, boi. Anda, pesta, livre, aperta, arranca, escutinha, babassa, vai, ela, vai, no B, Brenna. Aí, desce a Brenda, trabalha, a Brenda, aqui, a C.B. A Calda, grupo MT, Peixoto, Azevedo, vai, na oito mil e sessenta e três, a dupla, para de boi, trabalha, Brenda, vai, aqui, da Amazonas. Aí, a Brenda, vai, descendo, trabalha, chama, na direita, e escapuliu. Claro. Mônica, se apresentando, para a vida do centro, meu amigo, a Dejão, esse cochichado, aí, viu, pai? Aí, Mônica, descendo, trabalha, aqui, acende, a Calda. Aí, Mônica, descendo, trabalha, vai, na faca, da Amazonas. É nome da PJ, montagem, manutenção, industrial, aqui, pelo Pedro Rônio. Oito mil e sete, a Mônica, descendo. Aí, desce, né, vou, boi, afinal. Fala, boi. Tu não é bom, não, galera, que tu é meu. Fica aí, fica mais aí, aí. A Daiane Pereira, vai, descendo, trabalha, vai, no boi, vai, no vaqueiro, Bruno. Bruno Neves, descendo, trabalha, vai, na calda, passou, vaqueiro, A Daiane Pereira. Rubi, até, na Rioine. A da CRS, o Parque Fernando Magalhães, Piracuru, que é o Piauí. Oito mil e quatro, sem o vaqueiro da Aene Pereira. Cariline, vai, descendo, trabalha, vai, parte, a dupla, vai, desce, a dupla, vai, depois, Junomelo. A Delina, trabalha, cadê, essa dupla, vai, Junomelo, que desce com ela. É, quebrou, seu Zé Gonzaga, estrutura para eventos. É, quebrou, seu Zé Gonzaga, de Jarta Uva. A Delina, senhor, vai, desce, a dupla, vai, na vaqueiro, Amazonas. Oito mil e trinta e nove, chamará, canhota, peso, no braço e foi embora. Grande Eduardo, um abraço, meu irmão, grande Guiga, seu Guiga, rapaz. Aí, descendo a dupla, trabalha, vai, já desce, Lucimara, vai, neguinho. Aí, aqui, brotou, perna de um freita, Zé Pedra, vai, dupla, perna, bocana, vai, descendo. Esse, trabalhando, vai, na vaqueiro, Amazonas, trancar os dedos, dá, canhote, o boi, pensou no braço e foi embora. Foi zero. Eu acho, é massa, viu? Aí, linha linha, descendo, trabalha, vai, parte, a dupla, vai, cadê, essa linha linha. Aquela, que recebe a calma, vai, passa, volta, aqui, perna de suma, vai, paraíba. Oito mil e trinta, desce, a dupla, vai, na vaqueiro, Amazonas, e a linha linha. Ela joga no braço direito, o boi, desequilíbrio, cai. Fala, boi. Aí, aqui, Pedro, ganha, que se apresenta, pra fim, tudo certo, aperta, agora, a badação, pagada, pra fim, tudo certo, aí, vem ela. Aí, Mônica, descendo, trabalha, vai, cadê, assim, a José Irã. Ademão, usando o doc, e a dupla, cadê, essa equipe da PJ, montagem, manutenção industrial. Alô, Pedro, Júnior, oito mil e dezessete, a Mônica, a dupla, descendo, aí, desce, leva, o boi, ao chão. Fala, boi. Esse resultado aí, píndio. Seis fizeram. Seis fizeram. Elice Cavalcante, e a desce, a dupla, trabalha, vai, na baqueira, o vaqueiro, o juninho, do Corrêa. A desce, a dupla, trabalhando, que representa o estado do Piauí, Piracuruca, Parque Fernando Magalhães, RF, Agropecuária, e no oferecimento da BetV, Pialis Cavalcante, descendo. A desce, a dupla, passa, volta, vai no B8, o N4, e vai na Amazônia. Elice, trabalhando, e chama, na canhote, o desequilíbrio, cai. Fala, boi. Mônica, Cardoso, subindo, pra aviança, milha, aqui, a senhora, Denise. Ah, vai, boi. Equipe do Pedro, Júnior, PJ, montagem, manutenção industrial, Rio Grande do Sul, descendo, ousado, doc, Zé, Mônica e José Irã. Oito mil e de cente, a dupla, vai, descendo, pra vai, e essa é a Capa de Leira, ainda o boi, descendo, Mônica, pra vai. Zero. Esta, quatro duplas, correr. E dessa, linha, linha, descendo, foi, linha, linha, trabalhando, que era a Fáquia da Amazônia. Aí, linha, linha, descendo, foi, bolo, pra lá, bora, 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 bora. Aí, descendo, bolo, de negunado, trabalhando, que passou, a Fáquia da Amazônia, que é a linha, linha. Aí, linha, descendo, foi, ganha, mal, a pono. 8.012 vai em linha descendo Trabalha a capa nele Chama na direita o banho de equilíbrio cai 8.017 a dupla volta Agora vamos lá para a vinda do centro Aí Mônica descendo Vai parte a dupla E aqui Pedro Júnior PJ Montagem Manutenção industrial Rio Grande do Sul 8.017 a Mônica descendo Joga na direita o banho de equilíbrio cai Valeu oi O banho de equilíbrio cai Valeu oi Atenção 4.017 a Mônica descendo Ok Aí é Denise É a Denise Bora Denise Para que que Denise que que eu Joga lá De boa De boa Bora mais Corrinha boi não Vamos lá Denise que se apresentou Trabalha Denise Aí vem ela Ela vai trabalhando Vem controlando Vem aí Denise Na ponta do protetor Passou volta sensacional Denise Vem com tudo agora E é pra fazer valer a segunda Denise Olha oi A Denise De boa Pelo certo Isso é campeonato Aposta ganha de vaquejada Disputa categoria feminina São quatro agora São quatro agora Vem nessa rodada Vem Alize Na ponta do protetor Sensacional Alize Cavalcante Passou a volta Vai com tudo agora Solta potência No braço Segura Alize É a minha linha Que se apresenta Ela conhece muito bem Essa pista Já conquistou vários Cítulos aqui na Vila Country Aí vem ela Minha linha Vem Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acordou Vem a minha linha Tá tudo pronto Agora é o show Da disputa final Categoria feminina O campeonato Aposta ganha Vem lá Passou a volta Vai com tudo Agora minha linha Solta potência No braço Segura Minha linha Valeu Valeu Agora Se apresenta Vamos lá Para a vinda Do centro Agora vem a Mônica Cardoso Vem aí Agora quebrou Pedro Vem aí Vai Moe Mônica se apresenta O trezor de trabalho Vai controlando Mônica Cardoso Vem aí Passou a volta Sensacional Vem com tudo Agora Mônica E é para fazer Valer Segura Mônica Esse resultado Aí que para ver Três fizeram Ok É o show Do campeonato Aposta ganha De vaquejada Meu povo E aí vem ela Na ponta do protetor Denise Vem Passou a volta Sensacional Denise Vai com tudo Agora garota Vem É para fazer Valer Segura Rapaz Que Denise Ligado Está tendo certo A pista liberada Vem lá Já o trezou Minha linha Vem Vem Aí Vem ela Vai trabalhando Controla Agora minha linha Vem na ponta Do protetor Sensacional Passou a volta Vai com tudo Agora minha linha Solta a potência No braço Segura Valeu 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 Agora vai vir A Mônica Cardoso A Mônica Cardoso Que se apresenta Vem agora Aí vem ela Vem Na ponta do protetor Sensacional A Mônica Cardoso Passou a volta Vem com tudo Agora Solta a potência Para fazer Valeu Olha oi Os mulher Gadeira Viu prefeito Eu estou falando Para você Que elas não Vieram para brincar Não As três fizeram Denise Quem abre a rodada Mais uma vez Agora vamos Para a quinta Rodada Vem Denise Essa Mônica Cardoso É uma das que mais Tem prêmio No campeonato Para a APB Novamente volta Para mais uma rodada São três Agora que vem Buscando o título De campeã Aqui na Vila Country A vila mais charmosa Do Brasil Aí vem Denise Ela vai trabalhando Bem controlando Denise Vem aí Na ponta do protetor Passou a volta Sensacional Denise Vai com tudo Agora Solta a potência No braço Para fazer Valeu É a disputa Categoria feminina E a Vila Que é outro campeonato Aposta ganha Vem na pista Minha linha Passou a volta Minha linha Vem Minha linha Vai trabalhando Controle agora Para fazer Valeu Segura Valeu Boi Ela já fez Valeu Boi E a Mônica Fechando a rodada Para fazer O Boi Valeu Para empatar Com a minha linha Tá tudo certo Mônica Cardoso Volta mais uma vez Agora Já o trezou Mônica Trabalha Vai controlando Mônica Vem Na ponta do protetor Passou a volta Sensacional Vem Mônica O Boi Escapota Mais uma vez Olha o Boi Rompendo Olha o Boi Rompendo Dificultando Ao Boirão Minha linha Vem chegando Para cá Desce muito bem Essa pista Parabéns Minha linha Parabéns Aqui Parabéns Minha linha E aqui Minha linha Recebendo Recebendo aqui Que cena linda Que coisa linda Aqui a família Isso é vaquejada Aplauso gente Vaquejada é isso É família Isso é vaquejada Que coisa linda Que cena Emocionante Que vai ficar marcada Na história da vaquejada Para cá Minha linha Respira aí Monta E vem a falar Alegria Da emoção De ser campeã Aqui No campeonato Aposta ganha Porque não foi fácil Você pegou Várias vaqueiras Aí E foi Aos poucos Foi passando E Deus lhe abençoe Agora Agradecer A Marquilena A meus primos Danilo e Milo Pela ajuda Da Icenha Agradecer Aqui A Bolo Pela Esteira Que foi de última hora Mas graças a Deus Deu certo Agradecer A papai Que sempre está Comigo Meu namorado É Deus Mãinha A Catito A Júnia A Pabllo A pessoa Estava torcendo Por mim Aí na beira Da cerca E quero dizer Que agradecer A Jaqueline Também Na rádio Que ela me deu Uma força Muito grande Eu queria convidar Também As meninas Também Que não deu certo Para elas Mas também Elas são campeã Por estar aqui Também E eu Só em ter mudado Meu primeiro bolo Na rodada Eu já me senti Campeã Porque não é fácil Não E é isso Eu queria agradecer A Deus Por tudo É muita emoção Né gente É muita emoção Que coisa linda É emoção demais Isso é o campeonato Aposta ganha Parabéns Por mim Pela esteira Você também Foi fundamental Para que você Chegasse aqui Nessa grande final De ser campeã Ao seu lado Aí A grande meia linha Parabéns Pelo seu trabalho Bom dia a todos Obrigado prefeito Por as palavras Queria agradecer A Galinha Mas a minha linha Toda a família dela Ter chamado para esteirar Para ela Começou meio atrapado Mas deu certo Agradecer ao São Antônio Flávio Ter me sido Dessa água de esteira Para me esteirar para ela A todos os meninos Tomar a gente no caminhão A meu pai Minha mãe A todos Só gratidão E mais tarde Vamos continuar de novo Deus quiser né Seja a vontade de Deus A minha linha 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 Pode falar Não esquecendo Queria agradecer A minha família Que está lá Assistindo Todo mundo Não vou citar não Vai que eu esqueça De algum E o pessoal Fica com raiva né A minha família Também na Bahia A Gena Não sei se ele está Por aí ainda Mas ele Mas ele vai chegar aí Obrigada A Denise aqui também Ela também foi bonito Viu Parabéns 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 Vamos agora para a foto Vamos para a foto Agora todo mundo junto Vai Do lado da minha linha Segura aí Vamos aí Todo mundo junto agora Para a foto